Eu vou contar um, dois, três, vou tocar o sino tibetano. No momento que eu tocar o sino, eu peço a você para fechar os olhos e simplesmente mantenha uma postura ereta, coluna ereta, mente tranquila e você vai apenas respirar lenta e profundamente pelo baixo ventre. O objetivo dessa meditação é que você desacelere, é que você fique aqui no presente sem correr para o futuro, sem se apegar ao passado. Então me siga, vou contar um, dois, três. Para onde você estava indo com tanta pressa? Por que você está querendo antecipar as coisas que ainda não aconteceram? Por que você está querendo ter controle sobre o que ainda vai acontecer? Controle a sua respiração. Isso é possível. Isso é maravilhoso. Isso é saudável. Isso acalma o seu corpo. Isso acalma o seu ser. Isso acalma a sua alma. Isso te coloca em conexão direta com o vazio quântico onde as possibilidades infinitas onde esse futuro que você está se preocupando onde esse futuro que você está querendo controlar ele de fato está disponível para você. você se conectando a ele sem pressa através do seu oração de forma tranquila de forma serena de forma confiante porque aquilo que é seu está sendo disponibilizado pelo universo. você precisa apenas encontrar o caminho e esse caminho está dentro de você e esse caminho está nas trilhas do silêncio promovido por ondas cerebrais que vão deixando o corpo num estado de dormência um estado de tranquilidade onde você pode exercitar o momento presente onde você pode se despedir da ansiedade e você pode agradecer ao universo por ter te possibilitado se conectar aquilo que você sonha realizar de maneira tranquila com equilíbrio com tranquilidade com confiança de que todos os tesouros que a vida oferece estão disponíveis para você agora e que através dessa meditação através do silêncio da sua alma da conexão com a sua alma da conexão via da inteligência do coração você pode de fato agradecer por aquilo que você tanto almeja alcançar de forma tranquila de forma serena que é seu de direito ninguém irá liberar e mantenha a sua respiração tranquila expresse os sentimentos de gratidão pela realização do seu desejo do seu sonho pela profunda convicção de que você merece ser feliz você nasceu no lugar certo você está tendo as experiências certas e você está desfrutando desse momento certo para despertar para uma vida melhor e você dating para despertar c aSc